Salve galera, aqui é o Cheeto, mais um vídeo. Hoje eu vou estar trazendo novamente aquele guia de como buildar tal classe. E a classe de hoje vai ser os assassinos, tá? Temos uma lista aqui de assassins e cada um tem o seu estilo de build, tá bom? Não é ranked, deixa eu ver ali, não é ranked. Tá, vamos lá. Eu vou passar as noções básicas de cada estilo de assassino e obviamente eu vou tentar fazer um vídeo meio que atemporal pra quando mudar os itens ainda ser funcional esse vídeo, tá bom? Então vamos lá. Vamos lá galera, o primeiro tipo de god de assassino que temos aqui é o assassino de ataque básico. Inclusive eles estão muito fortes no método atual, então eles estão sendo melhores do que os de skill hoje em dia, tá bom? E quem são os assassins de básico? Basicamente é o Bacassura, a Kali, o Aracne, o Mercury também pode entrar, mas o Mercury é um caso diferente e eu vou mostrar aqui. Então vamos lá. Um assassino focado em ataque básico, o que você quer buildar nele? Você quer buildar itens que vão te dar cadência e itens que vão te dar efeitos de básico. Então vamos aqui dar um exemplo. O item inicial pra esses tipos de jungler, geralmente é o inicial que vai dar attack speed ou algum jeito de limpar a selva, porque esses junglers especificamente, eles são muito fortes no fim do jogo. No começo eles são bem fraquinhos, aí no mid game começa a ter uma certa influência ali no jogo e no late game é aí onde eles estão brilhando, tá bom? Então, o que é ataque básico, né? Qualquer iniciante que você já vê no ataque básico é você simplesmente segurar o botão esquerdo do mouse e bater no inimigo. Então você vai batendo aqui e esse é o seu foco de dano. O inicial, geralmente, ou é o ouro da jungle ou é o manequim. O manequim vai ajudar você a limpar a jungle no começo do jogo e no fim do jogo você vai conseguir ter uns debuffs aqui com o manequim mace. Eu, pessoalmente, prefiro buildar o olhinho, porque no late game ele vai te dar muito attack speed e vai ter vários efeitos aqui da passiva do item. Tanto isso quanto isso são bons, tá? Caso você esteja jogando com esses assassinos de ataque básico, não na jungle e sim em lane, como na solo ou por algum motivo, algum outro lane, você pode optar por outros iniciais. Você pode fazer a capinha, pode fazer a death toll e pode fazer a flechinha. Esses são os mais ideais, tá bom? Fora o inicial, qual que é a build deles? Quase sempre vai ter golden blade na build para ajudar você a fazer a jungle e não ter muito trabalho, porque geralmente, como eles são gods de ataque básico, eles são muito focados em single target, ou seja, eles só batem em um cara. Então você aqui com a golden blade, você bate no cara do meio e já vai limpando a selva do lado, tá bom? Então é bem interessante fazer a golden blade. Vamos tentar fazer uma build puro ataque speed aqui, sem nenhum tipo de crítico. Os assassinos, a maioria ali de ataque básico, gostam da katana. A maioria que eu falo é que são três vozes. No caso, na Kali e no Bakasura, vocês vão se interessar pela katana. Você vai conseguir bater no cara e grudar nele sem perder movimentação. Você vai simplesmente seguir o cara batendo nele. Na aracne, ela pode fazer a katana, porém nela não é necessário, porque a aracne tem as aranhas, ela prende o cara com stun e tal. Então, nela não é necessário, você pode fazer, mas não é necessário. Agora, no Bakas e na Kali, quase sempre é bem necessário, tá bom? E logo em seguida, a galera faz lâmina de kin. Vai dar dano baseado em HP e você vai bater muitos ataques básicos e vai sempre focar no HP do inimigo. Logo em seguida, o mais comum já é você puxar algum tipo de penetração em porcentagem, porque nesse ponto do jogo aqui, você já vai precisar bater tanto nos tanques quanto nos guards papéis. E hoje em dia, a melhor pedida tá sendo o Silver Brent. Ele vai te dar 20 de penetração em porcentagem, vai dar o poder e tem a passivinha, que quando você ultrapassa o limite de attack speed, você ganha poder extra. E por último, geralmente, se finaliza com o Odissell Ball e com um dos olhinhos já de jungle, tá? No caso, o Odissell Ball aqui é muito bom em guarda de ataque básico, porque como eles são single target, eles não tem um dano muito alto em teamfight. Porém, se você der ataque básico e ativar o efeito do choquinho, você vai dar um dano em todo mundo em volta e vai causar um dano em área interessante. Essa é uma build, tá? Tem vários tipos de build. Geralmente, no final do jogo, você vende a Golden Blade e faz alguma outra coisa, ou mais attack speed, ou mais penetração. Vai de acordo com o que a partida pede. Ah, Chito, eu tenho que fazer Anticura. Anticura em Assassin's Attack básico, Edox Blade, e de vez em quando o crítico. Então, a gente falou aqui da build focada em attack speed e cadência, vamos falar da build dos gols de auto-ataque de crítico. Você pode buildar auto-ataque crítico. Quando que você deve fazer essa build mais focada em crítico? Geralmente, o meu critério é o seguinte, tem muito tanque inimigo? Tem um guerreiro? Tem um guardião? Só tem um, que é só o suporte? O solo é um mago, o midi é um mago, a DC é um caçador e o jungle é um jungle papel? Aí eu faço crítico. Geralmente, as shurikens são muito interessantes. A wind de jimma dá move speed e attack speed. Esse aqui vai tirar a cura. E a deathbring por último. Mesmo a deathbring não tem attack speed, você vai bater muito forte com esse item. Ainda mais que você tenha a evolução que dá slow no inimigo. Então, uma build aqui com crítico. Golden Blade. Você pode optar em fazer a katana ou não, porque a questão do assassin de básico com crítico é que ele não precisa grudar no cara para dar o dano completamente. Você vai estar dando crítico. Então, você pode fazer a katana ou não. Geralmente, o pessoal já faz a atalanta com a wind demon e faz full crítico mesmo. O pessoal geralmente está extrapolando aqui no meta atual e fazendo full do full crítico mesmo. E, novamente, o inicial na selva é o olho da jungle. E, geralmente, vende o item final e faz o attack speed. Ah, Chito, eu gosto de fazer executor na build. Tem problema? Mano, atualmente o pessoal não tem feito muito. Só que não é um item ruim. Ele vai ajudar o seu time e vai ajudar você a bater mais no inimigo. Inclusive, vai ajudar você a bater em adversários. A build varia. Basicamente, você quer o quê? Attack speed, efeitos de proc, como, por exemplo, eu já falei aqui em size ou de seus bow. E penetração. A penetração você vai arrumar de várias maneiras, de vários itens, né? Então, essa é a build de um assassino focado em ataque básico. 100% ataque básico. Ele não é focado nem um pouco em skills. Vamos falar agora da próxima... Ah, vamos falar agora do Mercury, que eu falei que é um caso especial aqui. Vamos lá? Vamos lá. O Mercúrio, ele é um deus que é focado em ataque básico, tá? E ele é diferente dos outros junglers de auto-ataque, porque ele, basicamente, é o melhor assassino focado em crítico do jogo. Aí, você pergunta... Ah, Chito, por que ele é crítico e ele não é tão focado em ataque speed? Primeiramente, temos a passiva dele. As duas passivas, né? Uma da passiva vai converter o move speed do Mercúrio em poder. E a outra vai ser essa barrinha aqui. Quando você chegar nessa barrinha aqui, você vai aumentando com o tempo que você anda. O seu próximo básico vai ter um dano aumentado. E o crítico, pra quem não sabe, ele vai aumentar o dano do seu básico. Então, você vai multiplicar o dano do seu básico e vai multiplicar esse dano extra que tem aqui da passiva do Mercury. Fora isso, a número 1 do Mercury, que é uma que bate de longe, ela tem a opção de dar crítico. Então, ela consegue também, é, critar, né? É a palavra que dá. E, outro detalhe aqui, a 2 do Mercury dá 70% de ataque speed. Então, ele meio que não precisa... Olha, eu não tenho nenhum item. Eu clico 2, eu já tô com 2.18 de ataque speed. Então, por essas questões, assim, eu digo que o Mercury não precisa buildar ataque speed, tá? Tem gente que curte fazer aquela mesma build que eu mostrei ali pro Bakasura, que é muito ataque speed, pra você procurar esse item aqui, né? Vou dar um exemplo aqui de build rapidão. Com muito ataque speed, ó, você aqui buildou ataque speed pra caramba. Você clicou 2? Olha, 60 stacks da passiva do Silver Brand, isso sem o efeito de item. Então, tem essa opção de buildar desse jeito. Porém, eu não curto muito. Pra mim, o Mercury é crítico. E como que build o Mercury crítico? Geralmente, ou é o olhinho da jungle, ou é a bumba, né? Dependendo do seu gosto. Geralmente, o olhinho é mais viável. Golden Blade também, no começo, pra te ajudar a dar aquele clear buff. E depois, a galera já puxa crítico. Geralmente, é rage, pra estacar. Depois, o pessoal também curte fazer um de demon, porque comba com a passiva dele e comba com a passiva do item, né? E deathbringer. Geralmente, a galera, no Mercury, a galera pula bastante a penetração, pra só no fim do jogo fazer. E as penetrações que o pessoal faz, geralmente, é o Serrated Edge. Aí, vai ter o inicial, né? O inicial aqui, o padrão, geralmente, é o ouro da jungle. E, no fim do jogo, troca a Golden Blade pela Bloodforge, tá bom? Aqui, você vai ter o Double Life Shield, com esses dois itens. E esse build full focada em crítico. Cadê? Deixa eu destacar aqui e mostrar a minha chance de crítico. Com o Mercúrio aqui. Aqui, nessa build aqui, eu tô com 95% de crítico. Então, eu quase sempre vou critar. Uma vez, outra vez que eu não vou critar. Ó. Você vai dar básico. E pode ver que a questão do Mercury aqui não é você ficar batendo no cara mil vezes, igual o Bacassoura, igual a Kali. O negócio do Mercury é ele chegar num cara, ultado, dar básico e matar o cara rapidão. Geralmente, não existe nada que tanque o Mercury. Ele destrói muito facilmente magos. Na real, qualquer coisa que ele encosta no fim do jogo, ele consegue matar. Ainda mais se aquele alvo não tiver purificação, tá bom? Então, essa aqui é uma build específica para o Mercury, tá? Ele é um god muito bom em crítico. E poucos gods vão fazer tanto bom uso dessa build quanto o Mercury. Outro detalhe é que ele não precisa de cooldown. Ele não pode fazer cooldown. Ele pode, mas não precisa, tá bom? É, a build varia, tá, rapaziada? Tem gente que gosta de fazer a Rondite nele, para você ganhar mais um vestido quando você ulta. E a build vai variando. Tem gente que vai fazer o anti-healing no lugar desse crítico aqui. E dominância e tal. A build varia. Mas, basicamente, é crítico-penetração e um pouco de life steel. Não faz mal para o Mercury, tá bom? Então, bora para os próximos. Os próximos são os assassins focados em skill. Que eles vão querer, basicamente, três coisas. Poder, cooldown e penetração. Tanto base quanto em porcentagem. E da onde você vai tirar esse poder de cooldown? O inicial, quase sempre, é o Boombas. Para virar ou a Spear ou o Hemorrhage, dependendo do seu personagem. Ou o olhinho da Jungle da direita, que vai aumentar o seu poder em porcentagem. Em casos de gosto, a galera curte fazer o manequim para fazer esse manequim Hidden Blade aqui, para ativar o proc de longe. Eu, pessoalmente, não curto muito. Eu sou mais o cara que faz a Boombas, Hemorrhage, Spear ou, então, o Protetor da Jungle. O que você vai buildar, geralmente, de Jungle de skill? O começo é a Boombas, padrão. Vamos supor que você está validando a Boombas. E, geralmente, é Blink. Depois eu falo das relíquias dos assassinos, tá bom? O padrão é começar com a Bomba nível 1 e duas opções aqui. Ou o Jotun nível 1 ou a Transense nível 1. O Jotun nível 1 é quando você quer fazer o jogo ser mais começo de jogo. Você quer gankar early game. Você pode puxar o Jotun, o Crusher ou, então, o Brawler, dependendo da partida. O Jotun, claro, que é para você ter mais cooldown, lutar mais vezes. O Crusher para você dar aquele DPS mais alto. E o Brawler para canterar healing. O ideal é, geralmente, esses dois aqui, tá? Geralmente, é o Jotun que você vai fazer. A grande maioria dos Jotun, eles se beneficiam muito de auto-reset. Para quem não sabe, tem vídeo no canal de auto-reset explicando como que faz e para que serve. Então, geralmente, o Jungle logo em sequência já faz uma Hydra, um Lamento da Hydra. Depois desse ponto de jogo aqui, que você está buildando três itens aqui, geralmente, a galera já está um pouco mais tanque, já vai ter um guerreiro rotacionando. E, se não tiver muito healing contra, você pode fazer o Brawler, Serrated Edge e Heartseeker. Essa aqui é uma build bem padrão de jungler, tá? Esse aqui é uma build de jungler para dar aquele burst altíssimo. Você consegue matar um God de papel muito rápido com essa build aqui. E você consegue até dar dano em tanques. Você não vai sumir com um tanque tão rápido, né? Até porque você é focado em skill, em cooldown. Mas, um God de papel você mata muito rápido. Claro, tem variações aqui. Tem gente que no lugar do Jotun curte Transcendence. E no meta atual não está ruim Transcendence. Vai ser um jogo mais late game, você vai ter que destacar para ter o cooldown, para ter o poderzão. Mas, no late game compensa, tá bom? Essa aqui é uma build padrão. É a build famosa, a build do Thor. Geralmente a galera fala build de Thor quando é build fofocada em poder. Mas a build de Thor de verdade é essa daqui, né? Você fazer esse start aqui. Cadê? A Bumbas e fazer essa árvore inteira aqui do Jotun. Essa é a build do Thor, né? Você faz isso, faz isso, faz isso e faz isso. Hoje em dia não tem muita gente fazendo isso porque o Titans B não está tão bom igual a Serrated, né? Que dá muito mais status. Mas, em alguns casos a galera faz, tá? Do Susan não é isso? Claro que tem vários genres de skill que variam bastante a build. Por exemplo, o Tsukuyomi, o Loki, eles curtem muito fazer o Bumbas Remer pelo Reservo de Codão. O Susan não dá pra fazer, mas não é tão necessário, igual no Tsukuyomi, no Loki, etc. E vai ter casos de God de Skill, como por exemplo a Pelé, que ela vai se beneficiar muito desse item aqui, do Soul Eater. Não é todo jungler de skill que faz esse item, mas alguns ficam muito bons. Principalmente a Pelé, tá? Então, essa aqui é a base, mais ou menos, de um jungler de skill. Claro, você vai variar a build de acordo com a partida, né? Mas sempre focando em poder, cooldown e penetração. De vez em quando uma defesinha não vai fazer mal, tipo uma bolha, tipo uma defesa física, já que o meta tá tão pra God físico, às vezes um anticrítico, mas vai depender da partida, tá bom? Então, esses foram os junglers focados em skill. Bora pros próximos. Os próximos aqui são um caso meio diferente, tá? Eu vou falar de alguns junglers mais específicos aqui, como por exemplo o Fenri, o Neza, a Serket, esse tipo de jungler. Eles podem fazer a build focada em auto-ataque, eles podem fazer a build de crítico, eles podem fazer a build de full skill. Porém, esses junglers, eles tendem a funcionar melhor fazendo uma build mais bruiser. O que é uma build bruiser? A build bruiser é o cara que tanca e bate. Porque como eles são junglers, que eu posso dizer, tipo assim, de contato, que eles têm que ficar muito perto. Por exemplo, o Fenri, ele inicia no pulo, e a ultrissão dele também é uma skill que vai pra cima do cara. Pode ser que ele gruda no inimigo e ele fica muito tempo exposto a dano. Ele leva muito dano enquanto ele tá usando suas skills. A mesma coisa com o Neza, com o Serket e com alguns outros junglers específicos. Nesse caso, você pode querer focar uma build mais de bruiser. Claro, você não vai começar fazendo tanque. Você começa fazendo dano. Porque o seu começo de jogo como um assassino, você tem a chance de você já gankar, agressivar e ser o cara que inicia. No fim do jogo, se você, com esses gods, pular em cima de um time e começar a bater neles, você vai receber muito dano de volta. De ADC, de mago, do outro assassino. Então, às vezes é arriscado. Claro, vai ter jogo que você vai poder fazer full power, vai poder fazer full crítico e tal. Porém, é arriscado. E caso seja um jogo que você sabe que vai se ferrar a late game, você vai ter que fazer umas mudanças. Geralmente, o jungler bruiser faz o olho da jungle por causa da passiva desse item aqui, que vai aumentar suas defesas em porcentagem dentro da jungle. E você vai começar, vamos supor, vai começar com o Jotun, vai fazer mais o desenho de dano. Aí você já começa a puxar uma defesinha, tipo um Berserker, às vezes uma defesa mágica, às vezes um item misto, como um dos martelos, um item de HP, uma bolha. E você vai mesclando essa sua build aqui com poder e defesa. Às vezes, no fim do fim do jogo, você pode até converter essa build para ser full tank e só utilidade. Mas geralmente o jogo não chega nesse ponto não, tá bom? Geralmente você vai fechar sua build e vai terminar o jogo logo. Às vezes vai ser necessário você trocar sua build, mas geralmente é uma build mais bruiser, tá bom? E claro que vai depender do time inimigo, se o time inimigo tem muito healing, se o time inimigo tem muito crítico, se o inimigo tem muito ataque básico, etc. Esses são os casos específicos de jungle bruiser. E agora eu vou falar de mais uma classe de jungle específico que o Fenrir também se encaixa, mas eu vou mostrar um outro God que é melhor para mostrar aqui no vídeo. Que no caso é a Nemesis. A Nemesis, para mim, é um dos assassinos mais versáteis do jogo, tá? O Fenrir também entra nessa modalidade, mas a Nemesis é mais ainda do que ele. Porque se a meta é crítico, a Nemesis joga. Se a meta é skill, a Nemesis joga. Se a meta é auto-ataque, a Nemesis joga. Se a meta é tank, a Nemesis joga. Se a meta é bruiser, a Nemesis joga. Ela consegue fazer literalmente qualquer build. Mas lembre-se, rapaziada. Um problema que eu vejo com os pessoal que jogam de Nemesis é o seguinte. Vamos supor que ela, igual eu acabei de falar, ela é boa fazendo build de skill e build de crítico e build de ataque speed. Mas tem gente que enfia tudo de uma vez nela. E às vezes não fica tão bom. Então você tem que saber o seu foco, tá? Por exemplo, se você for fazer uma build de auto-ataque, você vai querer fazer auto-ataque. Por exemplo, Kingsize, Executor, Atalanta, Silverbrent, Serrated, sempre é bom, esse daqui sempre é bom e tal. Se você for fazer build de skill, igual eu falei. Ela funciona tranquilamente com build de skill. Com o Jotun, com a Hydra, com o Heartseeker, com o Serrated. Na real, o item Serrated Edge, eu não posso falar muito dele pra build específico. Ele funciona tanto em build de crítico, de ataque speed e de skill de tudo. Esse daqui é perfeito. Então, a Nemesis, como Fenrir, como Ratatosky, como vários outros gods, assassinos são bem versáteis, tá bom? Inclusive, até a Kali consegue ser um pouco versáteis, porque a Kali consegue fazer a build de one-shot. Eu prefiro o de ataque speed. Só que você consegue fazer a build de one-shot pra Kali também, que é a Kali de skill com crítico. Então, a Nemesis, ela consegue fazer todas as builds que eu falei até agora. Até aquela build que eu fiz no Mercury funciona na Nemesis, tá bom? Então, ela é um jungler que é bem versátil mesmo, tá? Então, vamos pro final aqui do vídeo. Eu, basicamente, eu meio que destrinchei mais ou menos os junglers aqui em geral, tá? É claro que vai ter um detalhe ou outro ali de um god ou outro que eu não expliquei. Por exemplo, o fato do Ratatosky fazer a bolota, a Serkete poder build a crítico, mas isso aí você vai aprender jogando com o tempo, tá bom? Um detalhe aqui que a gente tem que comentar é sobre as relíquias. A maioria dos junglers, a grande maioria dos junglers, vai começar de Blink. A relíquia de piscar, né? Você vai começar de Blink. E vai terminar com o Beats. Quase sempre. Não me vem fazer jungler de Blink e Aegis, pelo amor de Deus. Porque os assassinos, eles têm a vida base muito baixa comparada a outros gods, né? Hoje em dia tá alto, mas antigamente era bem mais baixo e eles são mais baixos que a maioria dos outros gods. Então você tem que ficar imune a controle, você não pode ser puxado pelo Ares, não pode ser estunado pelo Gab na ultimate dele. Você tem que ter Blink e Beats. Tem alguns casos que você vai ter que fazer o Beats e o Aegis, tá? Na grande maioria dos junglers aqui, você vai fazer Blink e Beats. Mas tem uns que não compensa. Vou dar um exemplo aqui. O Tsukuyomi. O Tsukuyomi, como ele é um jungler, sem escape e sem nenhum tipo de segurança, eu não recomendo nem um pouco Blink nele. Até porque ele não precisa de Blink, porque ele tem um range muito alto, ele tem uma ultimate muito roubada que vai até o inimigo. Então você não precisa de Blink. Você pode fazer. Eu acho meme. Porque no fim do jogo, se você for focado, você vai morrer. Sem o seu Ares, sem o seu Beats. Então, nele, outro exemplo aqui que não faz Blink geralmente é o Thor, por causa do teleporte muito fácil do martelo. Outro exemplo que não faz Blink é o Set. Mesma coisa que o Thor, tem um teleporte muito fácil, tem um engage muito fácil e ele se beneficia muito de outra relíquia no lugar do Blink. Por exemplo, se você fizer um Set que também é versátil igual a Nemesis, você pode fazer ele tanque e fazer uma segunda relíquia como o Tornis, o Espinhos. Cadê o Tornis? Pode fazer o Tornis e focar o ADC que você vai decidir muito bem. Então, não estou falando que você não pode fazer. Estou falando que eu não recomendo tanto em alguns gods. Mas a maioria, como Arachne, Wix, Vacassura, Bastete, Camazotes, até a Clina, da Gi, Fenrir, você pode fazer Blink. Tem em god que até que não funciona sem Blink, tá? Por exemplo, eu não consigo jogar de Suzano sem Blink. Não dá. Agora o Mercury dá para fazer Beats e Aegis. Quem mais aqui? O Loki dá para fazer Beats e Aegis. Então, isso aí vai de cada god, tá bom? Então, basicamente é isso. Comenta aí o que vocês acharam desse vídeo. Não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal. E até o próximo vídeo. E, rapaziada, antes de finalizar o vídeo aqui, eu peço que você se inscreva no canal aí do YouTube, o principal, tá? Para dar aquela forcinha. E também se inscreva no meu canal secundário, tá, rapaziada? Eu estou postando gameplays diários lá. E, quem sabe, a gente consiga chegar nos 3 mil inscritos, tá bom? Quem puder dar aquela força lá, aquela moralzinha lá, eu jogando vários outros jogos, eu ficaria muito grato. Pode ver aqui que tem gameplay de várias coisas. Atualmente está rolando série de Resident Evil Village lá, tá bom? Então é isso, rapaziada. Tamo junto. Falou. É nóis.